Olá, bom final de tarde para ti que está ligado ao vivo aqui no Radar, encerrando muito bem a tua sexta-feira e começando melhor ainda o teu final de semana. Hoje a gente traz um evento sensacional para os fãs de Star Trek ou Jornada nas Estrelas, conversando com um blogueiro que está sempre ligado e sabe tudo sobre a série e os filmes. Tem também a reportagem sobre o Pedal Care, que é organizado pela associação Mobicidade. Mas agora começamos de som com a banda Delitos de Novo Hamburgo, que está comemorando 10 anos de estrada. Vamos de som, galera. Música Foi pra nunca mais voltar Deixando um rastro de destruição Mãe, não quero aceitar Por que se foi tão cedo? Por que não estava lá? Por que Deus quis assim? Por que é justo pra mim? Não há o que fazer Ninguém consegue imaginar Por que pra onde você foi? Me deu sinal Me deu sinal Me deu sinal Pra onde você foi? Me deu sinal 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 Pra onde você foi, me deu sinal, me deu sinal, pra onde você foi, me deu sinal, me deu sinal. Por que que eu tenho que ficar aqui, enquanto você simplesmente vai? Por que você me deixar? Por que não é pra sempre? Por que que eu tenho que ficar aqui, enquanto parte do meu ser se vai pra toda a sua ausência? Por que não é pra sempre? Pra onde você foi, me deu sinal, me deu sinal, pra onde você foi, me deu sinal, me deu sinal, me deu sinal. Me deu sinal, me deu sinal, me deu sinal. Tá aí, essa é a Delitos, a rapaziada vai ficar fazendo a nossa trilha sonora até o final do programa. E se existisse um evento pra juntar o incentivo aos diferentes meios de mobilidade urbana e o respeito pela diversidade sexual e de gênero? Essa é a proposta do Pedal Queer, e não queira, como eu falei no início do programa. Promovido pela Associação Mobicidade, que vai acontecer no próximo domingo aqui em Porto Alegre. Confere aí na entrevista feita pelo Eduardo Osório. Eu vou conversar agora com a Tássia, que é integrante da Mobicidade e está ajudando a organizar este evento. Vamos saber um pouco mais sobre a Mobicidade, quando ela surgiu e qual é a proposta que ela traz pra Porto Alegre. A Mobicidade surgiu há mais ou menos quatro anos. A nossa proposta é uma associação de mobilidade, principalmente por bicicleta, né? Porque a maioria dos usuários são de bicicleta, mas nós pensamos todos os modais. Por isso que o Pedal Queer, apesar de se chamar pedal, ele aceita todos os modais... Aceita não, ele convida todos os modais a se fazerem presente. Pra junto a gente mostrar essa diversidade que existe na cidade de Porto Alegre. Legal. E como que surgiu a ideia de fazer o Pedal Queer? Fala também um pouquinho sobre o nome, o que significa o Queer e qual é a proposta dele. Em janeiro de 2016, em janeiro desse ano, nós começamos o Pedal dos Gurias, né? E a gente se reúne todas as quintas-feiras, às 8 horas, nas Cuias. E por causa desse pedal, nós acabamos indo à Obicicultura, em São Paulo, que aconteceu. Que é o Encontro Nacional de Bicicleta, né? Por bicicleta. E lá a gente conheceu o pessoal que faz o Bicicuir. A gente achou super interessante, a gente começou a se questionar por que não existia aqui, né? Um pedal também desse mesmo estilo. Quando a gente, em diálogo, dentro da Obicidade, a gente criou o GT Gênero, a gente ficou pensando o que a gente ia fazer do GT Gênero como uma das primeiras ações do GT. Até pra sair um pouco dessa coisa de mobilidade, transporte alternativo é bicicleta e gênero é mulher. Não. Mobilidade é skate, é patins, é patinete. E gênero é gays, lésbicas, travestis, drags. A gente tem que conversar, dialogar sobre tudo isso. Então, baseado no Bicicuir, o GT Gênero vem com essa primeira ação, que é o pedal queer. Que nada mais é do que um pedal pela diversidade. Legal. E como é que vai funcionar aqui o evento? O pessoal vem, se reúne aqui, o que vai ter? E depois, eu sei que tem uma pedalada também pela cidade, né? Como é que vai ser a estrutura dinâmica do evento? O pedal queer tá marcado pras 17 horas. Antes, aqui no velódromo, vai estar acontecendo um outro evento, que é o Vamos Dar ali no Velódromo, que tá convidando todo mundo a pedalar no velódromo pra conhecer o espaço, porque é um espaço que tá sendo sucateado e tá querendo ser entregue pra se transformar num estacionamento. Então, o pessoal da bicicleta vai tá aqui, vai tá pedalando, vai tá fazendo um piquenique, vai tá com som. Então, às 5 horas, o pedal queer começa a se concentrar, a gente tá definindo ainda qual é o trajeto que vai ser feito, e vai ter uma música nos acompanhando, né? Vai ter uma caixa de som nos acompanhando, porque é isso, nós estamos falando de diversidade, nós estamos falando de felicidade também. Então, lá no nosso evento também tem um post pra todo mundo que quiser solicitar uma música pra gente poder cantar pela cidade, mostrar e colorir a cidade na nossa caminhada, pedalada, andada de skate, enfim. Vamos sair de casa, vamos sair do sofá, vamos vir pro velódromo, vamos trazer a nossa forma de se movimentar pela cidade, vamos trazer alegria, tragam suas bandeiras, tragam cores, vamos, as drags, vamos se montar, vamos vir lindas. Enfim, trazer felicidade, um pouco de felicidade pra essa nossa Porto Alegre. E aí, esse é o pedal queer que acontece domingo aqui em Porto Alegre. A gente vai pro intervalo, é rapidinho, na volta tem mais Delitos tocando ao vivo aqui no Radar. Muito bem, estamos de volta com o Radar ao vivo aqui pela TVE. Agora eu tô recebendo aqui a presença do Eduardo Pacheco Freitas, ele que é expert em Star Trek, tem um blog muito interessante que a gente vai falar agora também. E também vamos falar sobre a mostra de cinema, 50 anos de Star Trek, uma jornada cinematográfica que vai estar no Cine Bancários, com conversas, enfim, com várias coisas. Tudo bom, Edu? Tudo bem, obrigado pelo convite, valeu. Tudo bem, o Edu também é professor de História da URGS, agora tá fazendo mestrada. Não, na verdade eu sou professor de escola, né, professor de História, faço mestrado na PUC atualmente. E tem esse lado tracker, né, acompanho Jornada das Estrelas há 25 anos. Então, conheço bastante, gosto muito, né, e procuro sempre conhecer mais a respeito. Ontem foram completos 50 anos do primeiro episódio, 8 de setembro foi o dia que foi lançado o primeiro episódio, como uma série na TV, não foi? Exatamente, ontem se completou então 50 anos de Star Trek, foi lançado na TV norte-americana, né, no dia 8 de setembro de 1966, e desde então já surgiram, nesses 50 anos, 6 séries derivadas, né, e também 13 filmes no cinema, né, 13 longas, né, o último lançado agora, em julho, nos Estados Unidos, e agora no dia 1º de setembro aqui no Brasil, Star Trek Sem Fronteiras. E já tá programada uma nova temporada também, né? Isso, a partir de janeiro de 2017, estreia uma nova série, que nos Estados Unidos e no Canadá vai ser exibida pelo... É a CBS que produz, né, então o serviço de streaming deles, CBS All Access, mas a distribuição mundial vai ser feita através da Netflix. Então, no Brasil, também 24 horas depois da exibição do episódio nos Estados Unidos, vai ser exibido o episódio aqui no Brasil. E o primeiro filme que ano saiu, Edu? O primeiro filme de jornada, ele acontece em 1979, são 13 anos depois, então, da série no TV. A série durou só três temporadas, né, na verdade ela não foi um grande sucesso na época, né, ela se tornou cult com o passar do tempo, né. E aí, após uma longa discussão, se seria feita uma nova série, que chegou a ser chamada de Fase 2, se decidiu, até pelo grande sucesso de Star Wars no cinema, se fazer também ir pra tela grande, fazer Star Trek no cinema, né. Que legal, a gente tá vendo algumas imagens, esse é do primeiro filme, né? Exatamente, esse é o primeiro filme, dirigido pelo Robert Wise, que é um diretor clássico de cinema, né. Esse filme, ele é tido por muitos críticos, assim, como um delírio visual, né, pelas imagens grandiosas, principalmente pela... da nave Enterprise, né. Sim. Ele causa certa divisão entre os fãs, alguns fãs acham ele um filme um pouco lento, um pouco arrastado. Eu considero um filme de arte, assim, uma obra-prima, né, eu gosto muito desse filme. Sim, até pela época que foi produzido também, né, acho que era o início de grandes tecnologias, assim, pra se fazer filmes, né. Isso, é bem explorado isso, assim, né, essas visões majestosas do espaço, né, eu acho que é bem explorado isso nesse filme, eu gosto bastante. Que legal, a gente tava conversando em off aqui, tem, eu vou dar aquela cutucada agora. Tem aquela guerra entre os fãs de Star Wars e os fãs de Star Trek, ou isso é mito? Eu considero isso uma falsa polêmica, assim, porque tanto Star Wars quanto Star Trek, apesar de serem histórias que se passam no espaço, elas são histórias bem diferentes, né. Star Trek sempre leva muito em consideração a ciência, né, as teorias científicas, por ser ficção científica. Star Wars, alguns consideram ficção científica, eu não considero, eu considero mais uma ópera espacial, assim, algo do gênero. Uma saga mesmo. Gosto de ambas, né, mas Star Trek realmente é a minha preferida. Legal, e o que vai rolar lá no Cine Bancários a partir... Amanhã tem uma conversa, como tu tava falando, né, e depois, cronologicamente, a partir de segunda-feira, a exibição dos filmes, né. Exatamente, então, a gente já tá realizando um evento comemorativo dos 50 anos de Jornada nas Estrelas, no Centro Cultural CE Érico Veríssimo, que fica ali na Andradas, né. Amanhã será o terceiro e último encontro, a partir das quatro e meia da tarde, vai ter até o sorteio desse novo livro que a Globo Livro está editando no Brasil, com histórias de bastidores, de biografia, Star Trek, com histórias de bastidores. Saiu há pouco tempo o livro, né? Saiu agora, acho que semana passada, foi editado no Brasil. E a gente vai sortear um livro lá, então espero todos lá amanhã a partir das quatro e meia, no Centro Cultural CE Érico Veríssimo. E segunda-feira a gente tem o início dessa amostra, né, que é uma jornada cinematográfica, justamente porque a gente vai exibir todos os filmes produzidos de 1979 a 2013. Entrada gratuita, então é um prato cheio, assim, não só para os fãs de Star Trek, mas para os fãs de ficção científica, em geral, para os fãs de cinema também, né. A gente estava vendo aí algumas imagens do filme de 2013, foi o último que foi lançado, né. Exatamente, que é um filme bastante polêmico, porque o universo de Star Trek foi reimaginado pelo J.J. Abrams, né. Então muitos fãs não gostam desses filmes, né. Existe, assim, uma discussões bastante acaloradas, né, em torno desses filmes. Mas Star Trek Sem Fronteiras, na minha opinião, foi o melhor desses filmes do chamado reboot. Então eu acho que agora existe, assim, uma certa paz entre... Star Trek reencontra os fãs no cinema e existe uma paz novamente, né, na galáxia. Que legal. Que continue assim, né. Tomara que continue assim. Legal. Edu, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado. Parabéns pelo blog lá. Certo. Coloca na tela aí, ó, tá aí, ó. Mostra de cinema, 50 anos de Star Trek. Quem quiser mais informações do teu blog é... É... Procure apenas um tracker no Google, né. O endereço é EduTracker. Ali tá aparecendo agora. Tá na tela aí. É só entrar ali. A gente tem um grupo no Face, também chamado apenas um tracker. Daí, tudo que tá rolando no universo de jornada nas estrelas, você fica sabendo em primeira mão ali no grupo ou no blog. Legal. Valeu, Edu. Mais uma vez. Galera da Delitos, podemos mais uma? Claro. Vamos lá, então. Delitos tocando ao vivo aqui no Radar. Apanheceu Já é outro dia atrás da ação E ainda continuo preso dentro de mim Com planos mil e zero reação Tentando entender Senhoras e senhores, quero apresentar A história do cara que quase chegou lá O mesmo sol que brilha pra você Quando eu olho para o céu Para mim não brilha Para mim não brilha Eu tento Enculo acerco a minha frustração Meu Deus, eu sei Que eu já cheguei tão perto Na hora de provar Que nada foi igual Fugir da escuridão Senhoras e senhores, quem irá apostar? Será que o cara que quase chegou lá Chegou lá O mesmo sol que brilha pra você Quando eu olho para o céu Para mim não brilha Para mim não brilha O mesmo sol que brilha pra você Quando eu olho para o céu Para mim não brilha Para mim não brilha Para mim não brilha O mesmo sol que brilha pra você Quando eu olho para mim não brilha Para mim não brilha O mesmo sol que brilha pra você Quando eu olho para o céu Para mim não brilha Para mim não brilha O mesmo sol que brilha pra você Quando eu olho para o céu Para mim não brilha Não brilha Ano brilha Muitas parcerias, muitas bandas parceiras caminhando junto com vocês também, né, meu velho? Isso aí. E agora, dia 16, em Novo Hamburgo, dia 17, em... Porto Alegre. Porto Alegre. Agora me deu um branco. Dia 16, Novo Hamburgo, no Rock'n'Roll Bar. Junto com a Hayden e com a Lincoln também. Com a Haytin, que é de São Paulo. Mais uma banda. Mais uma banda vai juntar a nós, a Haytin. Dia 16, em Novo Hamburgo, no Rock'n'Roll Bar. Dia 17, em Porto Alegre, no Rolê, na Cidade Baixa. Legal. E domingo a gente vai estar curtindo o show deles no Holiday, em São Paulo Caia, também. Uma grande novidade nesse show da Haytin é que a Feeling This, que é uma festa que está rolando hardcore, né, que está relembrando os anos 2000 ali, por ali, ela vai estar fazendo a discotecagem de todos os shows do Haytin. É uma festa que puxa para o lado do Hemocor, assim, né? Exato, né? Estamos na hashtag VoltaEmo. VoltaEmo, tá certo. Volta tudo, VoltaEmo também, né? Volta, volta. Volta tudo, tá certo, galera. Tá certo, tá certo. Inclusive, a gente, nesses 10 anos agora de comemoração, a gente está preparando o novo EP, que a gente deve lançar até novembro aí, o clipe dessa música O Mesmo Sol, que vai... a gente está tocando essas músicas inéditas, né? Elas nem foram lançadas ainda. Pois é, vocês nem tinham tocado elas ao vivo ainda, estamos falando. A vinheta que é exclusiva. Exclusiva para o radar, viu? Com exclusividade, os guris tocando ao vivo aqui. Vocês estão preparando o quarto disco já, né? É, exato. Já está no forno? Já está no forno? A gente já gravou três músicas, estamos gravando a quarta agora, a gente estava em estúdio compondo ela juntos, né? Aham. E agora está quase saindo do forno já, a gente já está preparando, fazendo a pré-produção do clipe, e então a gente vai vir, pretende vir com tudo de novo aí. O público de vocês também consome mais EP, tipo aquela coisa, quanto mais coisas tiverem das bandas, né? Eu acredito que é uma tendência mundial, né? Eu acho que a tendência agora é isso, porque o público, ele é muito fácil. Não se espera para lançar um disco inteiro completo, né? Tu vai lançando aos poucos, né? É, já que o CD, a mídia física, ela é mais difícil de se vender hoje em dia, ou quase impossível, né? Sim. Acho que só grandes colecionadores, a galera mesmo que gosta, tem galera que gosta, a maioria não. Eu particularmente gosto de ter o disco. É, eu também, mas a gente é minoria. Mas não, mas é difícil de eu pegar o disco para escutar, assim, né? Mas eu gosto. Então é uma boa estratégia para a gente ir liberando ali aos poucos, né? Com certeza. Para manter a ação da galera, né? Sempre interagindo, tendo coisa nova para eles curtirem com a gente. Que legal. E depois do rolê, vocês seguem fazendo shows? Como é que está a agenda de vocês? A gente está fechando o resto da agenda. Estamos esperando aí fechar um em São Paulo, que é a nossa querida terra, né? Segundo a casa, vocês têm bastante público lá também, né? Sim, a gente fez o ano passado no Feeling. A gente botou a casa, coisa linda de se ver. E a gente está com saudade de voltar lá, né? Em Florianópolis também. Pelotas, Caxias. A gente está esperando aí voltar para todos esses lugares que tão bem nos acolhem. E a gente agora estava em estúdio, então a gente não estava fazendo muito show, né? Sim. Mas agora a gente está reabrindo a agenda e para esse lançamento a gente já está preparando muita coisa boa aí. Então a galera que quiser ver ao vivo, são os novos, são os do Gênesis, que é o nosso CD anterior, são os mais antigos. Então vai ter tudo no show. É legal. E todas as músicas de vocês estão lá no site de vocês. Vamos lascar na tela aí, Cris. Para quem quer conhecer todo o trabalho desses 10 anos da Delito, está ali as páginas dos meninos também. É isso. Para quem quer conferir os clipes no YouTube também. É importante a galera interagir bastante e apoiar bastante esses lançamentos novos, que estão sendo feitos com muito carinho, mas também é muito trabalho, muita dedicação que a gente está colocando em cima disso. e a gente espera bastante a interação deles, que eles espalhem para caramba, para a gente poder chegar até eles, a gente tocar e trocar aquela energia com eles. Tá certo. Chega e compartilha, que daí fica mais legal. Legal, vamos conferir mais uma então? Vamos. Vamos lá então, Delitos tocando ao vivo. Vamos lá. Eu me lembro do teu rosto, do teu beijo e do teu corpo, Que saudade da minha vida com você No silêncio do meu quarto, em cada noite vazia Sinto pena de mim mesmo, sem ninguém Mas teu nome vai viver, mas sempre vai viver Enquanto teu viver Mas teu nome vai viver Pra sempre vai viver Enquanto teu viver Música 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 E eu ouvi dizer que você está bem Sou tua à toa, que já não me quer mais E não volta atrás, que é outra pessoa Seu nome vai viver, pra sempre vai viver Enquanto eu viver Mas seu nome vai viver, pra sempre vai viver Enquanto eu viver Enquanto eu viver